Sem sombra de dúvidas, a iluminação com cristal é ultramoderna, fascinante. E olha, prepare seu coração, porque você vai ver agora os lançamentos da Luzeiro Lustres. Começando com este lustre lindaço, olha, é uma flor com cristais. Imagine isso no seu ambiente. Muito lindo, né? Tem este outro lustre, que é um pendente, ou melhor, este é um pendente. Ele é todo com cristais. Imagine ele aceso. Aí, normalmente, a luz, quando bate no cristal, dá um efeito bonito, né? Só que a lateral dele é inteirinha de mini... Olha, ela é toda cheia de mini cristais. Imagine no seu ambiente o luxo que vai ficar esse pendente. Aqui, mais um pendente quadrado, muito requintado, também com os cristais na lateral, olha. Ele é um pendente, é uma luz rebatida, né? Muito bom até para uma sala de TV, para um home, enfim, para qualquer ambiente, né? Vai bem este pendente. E eu me encantei neste pendente. Olha que lindo! Os cristais, eles são em formato de cone. Muito lindo, né? Em resumo, para a sua iluminação ficar um luxo, consulte a Luseiro Lustres. Detalhe, ela faz o seu projeto sem compromisso, seu projeto de iluminação, tanto para iluminação comercial, residencial, grandes, pequenos ambientes. Conte sempre com a Luseiro Lustres, que já tem tradição no mercado. Aqui na Benjamim Constant, no centro de Piracicaba, entre as ruas Rangel Pestana e Dom Pedro, eu apresentei os lançamentos da Luseiro Lustres. Música Música